Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Graciane Costa, sou professora no curso de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje vou tratar sobre um assunto que aqui no Brasil nós chamamos de racismo institucional e nossa ênfase vai ser nas instituições de saúde públicas e privadas. Mas para tentar tratar esse assunto de uma forma mais abrangente e alcançar as discussões que já acontecem em outros países da América Latina, a exemplo da Colômbia, eu dei um título à nossa aula que é Racismo em los sistemas de salud, una forma de discriminação institucional. Ou seja, o racismo como uma das formas do que é chamado de discriminação institucional. Mas o que seria discriminação institucional? Seria esse tratamento injusto, desigual, discriminatório, tanto a um indivíduo quanto a um grupo e que acontece no âmbito das instituições públicas e privadas, com base em raça, etnia, gênero, território de origem, religiosidade, orientação sexual, etc. Isso significa que essas formas de discriminação, elas tanto podem acontecer dentro das instituições, na oferta dos serviços, ou mesmo nesse caso no atendimento da equipe profissional aos pacientes, às pessoas atendidas, mas as formas de discriminação institucional também estão presentes nas legislações, nas políticas públicas a nível nacional e a nível local. Bom, a discriminação institucional, ela pode afetar tanto as pessoas que recebem acesso aos serviços, mas também as equipes profissionais que oferecem esses serviços. Essa lógica de discriminação negativa a determinados grupos e indivíduos, ela irá, consequentemente, prejudicar determinados grupos e sujeitos que já sofrem discriminações na nossa vida e em sociedade. Há exemplos das mulheres, das pessoas negras, também chamadas de afrodescendentes, as pessoas, povos indígenas, as pessoas com deficiência, a população LGBTQIA+, etc. Em outras palavras, as instituições, elas tendem a reproduzir estereótipos, preconceitos e discriminações que já existem, já estão enraizados na nossa convivência e em sociedade. A reprodução de formas e atitudes discriminatórias, tanto pode acontecer de forma direta, ou seja, explícita, deliberada, a forma de agressões físicas ou verbais, do impedimento, da negação explícita, falada, manifesta, do atendimento a determinados grupos e indivíduos nos serviços, ou mesmo por meio de legislações impeditivas, proibitivas, do ponto de vista do acesso a direitos. Mas essas formas de discriminação também podem acontecer de maneira indireta, sobretudo por meio das entrelinhas, das omissões, quando se, por exemplo, ignora as necessidades de atenção especial ou de reparação histórica de direitos a determinados grupos e indivíduos em nossas sociedades. Isso tende, boa parte das vezes, a acontecer, também porque nem toda forma de discriminação acontece de maneira consciente. Ela pode ocorrer de uma maneira absolutamente automática e refletida, no momento em que nós escrevemos projetos de lei, no momento em que nós pensamos propostas de políticas públicas, fluxos institucionais, quando nós pensamos protocolos de atendimento. Observem que, ao prejudicar determinado grupo por ação ou omissão, as ações discriminatórias tendem a também favorecer outros grupos. Isso significa que essa lógica de discriminação institucional contribui para a elevação das desigualdades sociais. O racismo é uma das formas de discriminação institucional. Mas atenção, essas várias formas de discriminação citadas, elas tendem a interagir. Por exemplo, sexismo interagindo com racismo, com pertencimento territorial. Essas formas são bastante dinâmicas. O nosso foco hoje vai ser naquilo que estamos chamando aqui de racismo institucional. Podemos dizer que o racismo institucional é toda forma de discriminação, seja por ação ou por omissão, baseada em raça e etnia, quando ocorre em instituições públicas e privadas. Lembrando que eu disse que isso abrange não apenas a instituição, o local físico, mas também suas legislações, desenho institucional da política pública, protocolos, fluxos, etc. Os estereótipos produzidos em sociedade, a partir de elementos étnicos e raciais, produzem ações ou omissões discriminatórias, atitudes, aqui chamamos de racistas, também nas instituições públicas e privadas. No nosso caso aqui, o foco é na área da saúde. Na América Latina, o racismo institucional, ele tende a afetar negativamente, sobretudo, afrodescendentes ou população negra e também os povos indígenas, os povos originários. Enquanto isso, o racismo institucional tende a favorecer outro grupo, nesse caso, a população branca. O racismo institucional, como qualquer outra forma de discriminação, é uma violação de direitos humanos fundamentais. O objetivo da nossa aula é produzir alguns questionamentos, fazer com que cada um e cada uma possa fazer as seguintes perguntas. Como o racismo é reproduzido no sistema de saúde do meu país? Como que o racismo institucional é reproduzido no meu próprio local de trabalho? E o mais importante, quais são as contribuições que você pode oferecer para o seu país e para a instituição de saúde a qual você está vinculado, para o combate a esse racismo manifesto da forma institucional? Antes de seguir com o nosso assunto, há uma pergunta que pode ser bastante pertinente nesse caso. Existe alguma diferença entre racismo estrutural e racismo institucional? O racismo estrutural descreve um pouco como as nossas sociedades são organizadas para criar desigualdades sociais e recriá-las permanentemente. Ao mesmo tempo, isso produz algumas desigualdades entre grupos, favorecendo, no caso latino-americano, povos brancos, em desfavorecimento de povos indígenas, povos negros, afrodescendentes. O racismo institucional, por sua vez, é uma das formas como o racismo se expressa na nossa sociedade. As instituições de saúde públicas e privadas, e também seus profissionais, contribuem para o alargamento das desigualdades étnico e raciais entre esses grupos. Vocês poderiam dizer, mas, professora, isso não tem sentido. Como profissional de saúde, eu sou treinado e treinada para não pensar a cor da pele das pessoas que eu atendo. São todas pacientes. A pergunta que eu faço é, será mesmo que todos e todas nós fomos treinados para tratar pacientes como iguais? Como se a sua origem, seu pertencimento racial e étnico realmente não fosse importante? O que eu tenho a dizer é que, pelo contrário, nós somos e fomos treinados o tempo inteiro, mesmo antes da nossa graduação, a pensar o tempo inteiro as pessoas e os grupos a partir da sua cor de pele, seu tipo de cabelo, formato de nariz, etc. Porém, nós fomos treinados e treinadas tomando as pessoas brancas como um parâmetro extremamente positivo e os demais grupos, aqui no nosso caso indígenas, pessoas negras, ou seja, afrodescendentes, considerando-nos a partir de estereótipos altamente negativos. Isso significa, gente, que mesmo que você, aí eu volto de forma inconsciente, acredito que, bom, para mim todos são iguais, é possível que as suas atitudes, as suas omissões, elas sejam o tempo inteiro informadas por esses estereótipos raciais, pelo que a gente chama de racismo. No caso da saúde, em relação a pacientes, uma pessoa branca, ela tendencialmente é tratada como aquela que merece mais atenção, mais cuidado, mais paciência, uma orientação mais detalhada e serviços também com maior qualidade do que, por exemplo, povos indígenas, pessoas negras, que tendem a ser tratadas ou como ignorantes, ou como descuidadas, ou como aquelas que podem suportar mais dor, como aquelas que não precisam de cuidados em saúde. E um termo muito utilizado para dar destaque a esse favorecimento que as pessoas brancas recebem, queiram elas ou não, é o de branquitude. A lógica da branquitude, ela também está presente nos nossos serviços e sistemas de saúde. As hierarquias raciais, elas estão entranhadas nos mecanismos institucionais, desde as burocracias, às legislações, aos fluxos, protocolos, formas de atendimento. Lembre-se sempre, de maneira deliberada ou subliminar. E elas são reforçadas diuturnamente entre nós. Mas como o racismo institucional se manifesta nos sistemas de saúde? Não pode se manifestar desde o desenho institucional de uma política de saúde que, por exemplo, desconsidere a especificidade ou o acometimento de doenças com mais frequência a determinados grupos étnico-raciais. Quando não há o reconhecimento do próprio racismo como parte da lógica que constitui os sistemas de saúde, e quando não há a previsão de mecanismos para combate a essa forma de racismo institucional. O racismo institucional também está presente, como já mencionado, nos fluxos e protocolos institucionais. E mesmo na localização territorial de determinados serviços de saúde, que às vezes não estão em qualidade ou em quantidade suficiente para atender a demanda de determinados grupos situados em determinados territórios. O racismo institucional também se manifesta quando não há um serviço disponível, ou quando esse serviço é disponível, mas muito distante às populações que demandam o seu atendimento. O racismo institucional também está presente na composição étnico-racial das equipes multiprofissionais de saúde. Quando há, por exemplo, uma sobre-representação quando há muito mais pessoas brancas nas equipes médicas do que, por exemplo, indígenas e pessoas negras. Ou quando essas equipes não conseguem manifestar a diversidade parcial e étnica que cada sociedade possui em termos demográficos. O racismo institucional também pode se manifestar na própria lógica de saberes do campo da saúde. Ou seja, esses saberes ainda tendem a ser brancos, eurocentrados, que silenciam, descredenciam, não respeitam os saberes de povos tradicionais. O racismo institucional também se manifesta nas práticas, essas sim, individuais de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, gestores e outros. O racismo institucional também ocorre quando há uma ausência de canais de denúncia de situações de racismo, vividas tanto por parte de profissionais quanto por parte de pacientes atendidos. A ausência de espaços formativos, espaços que expliquem, que trabalhem, como o racismo se manifesta nos países respectivos dos profissionais de saúde, ou mesmo nas regiões que cada um exerce sua atividade laboral, é uma expressão de racismo institucional. Em nossas sociedades latino-americanas, há uma crença de que, se a gente não falar sobre racismo, tudo ficará bem. Ou que nem há racismo nas nossas sociedades, tendo em vista a pluralidade étnico-racial. Quando, na verdade, isso não se mostra verdadeiro. Quando nós analisamos os indicadores de saúde que revelam que boa parte das vezes, em países como a Colômbia, são os indígenas e afrodescendentes que recebem serviços de menor qualidade, que estão subrepresentados nas equipes médicas de saúde. Um exemplo importante que também a Colômbia nos oferece é de como o racismo institucional pode se manifestar no próprio desenho do sistema de saúde. Ou seja, em como a política pública de saúde foi pensada para um próprio país. Em um dos textos indicados para leitura, o texto de Viafra Lopes e outros autores, nós podemos ver que a Colômbia organiza seu sistema de saúde basicamente a partir de dois regimes. Um que é contributivo e o outro que é subsidiado. O sistema subsidiado é gratuito e tem prioridade no acesso às populações mais empobrecidas e vulneráveis, a exemplo dos próprios povos indígenas. Esse estudo de Viafra Lopes e seus colegas publicado em 2021 demonstrou que há uma proporção muito maior de indígenas e afrocolombianos acessando o regime subsidiado do que no caso de outros grupos étnico-raciais como, por exemplo, pessoas brancas. Por outro lado, o regime contributivo, ou seja, aquele destinado para trabalhadores formais, para funcionários públicos, para trabalhadores autônomos que podem contribuir para acessar esse serviço de saúde, tem uma composição étnico-racial na qual indígenas e afrocolombianos não são a maioria. Essa desproporção entre pessoas afiliadas em diferentes regimes também pode revelar racismo institucional. Na medida em que, por exemplo, os serviços do sistema contributivo podem ser oferecidos em melhor qualidade e em maior quantidade do que necessariamente aqueles oferecidos pelo regime subsidiado. Ou seja, isso interfere na dotação orçamentária, isso interfere nos locais onde estão situados os serviços, isso interfere na quantidade de pessoas, de equipes, enfermeiros, médicos e outros para trabalhar nesses serviços aqui citados. Países como o Brasil, a saúde é um direito universal e sua oferta é sobretudo pública e gratuita, embora exista também a saúde complementar com serviços privados de saúde. E mesmo em um sistema como no Brasil público e gratuito, as disparidades raciais também se manifestam nos serviços de saúde. Quando, por exemplo, em determinados territórios que têm uma presença étnico-racial com predominância de pessoas negras ou mesmo no caso de territórios indígenas, a oferta desses serviços não tem a mesma qualidade se comparada a territórios. A presença de pessoas brancas é majoritária. O racismo institucional também se manifesta em atitudes individuais e coletivas de profissionais de saúde. Quando você está trabalhando para qualquer instituição, nesse caso a gente está falando das instituições de saúde, você não passa a responder apenas por si, você também começa a falar em nome, a responder em nome da instituição a qual você está vinculado ou vinculada. E o racismo institucional nessa relação entre pacientes e equipes ou mesmo entre as próprias equipes de trabalho, ela se dá quando nesse trânsito a depender do perfil étnico e racial das pessoas envolvidas, pacientes e profissionais de saúde, se opta por ignorar ou desprestigiar saberes tradicionais durante as orientações e atendimentos a pacientes, quando as equipes oferecem informações parciais ou incompletas no atendimento, no diagnóstico e nos procedimentos de saúde. Ocorre também quando há negação da oferta de informações aos pacientes ou mesmo quando há reduzida qualidade na oferta do atendimento a determinados pacientes com base na sua cor de pele, seu pertencimento étnico e racial. O racismo institucional nessa relação com pacientes e profissionais de saúde também ocorre quando há um aumento no tempo de espera para determinados indivíduos e grupos ou mesmo uma redução no tempo de atendimento. O atendimento ocorre de maneira mais apressada e até mesmo o profissional de saúde se negando a tocar o paciente apenas com motivação nesse caso explicitamente racista. O racismo institucional também ocorre quando profissionais de saúde se negam a preencher nos formulários o item raça-cor preenchimento fundamental para a produção de indicadores de saúde com base em raça e etnia que exatamente podem identificar tanto as disparidades raciais nos serviços de saúde mas também há ocorrência com maior frequência de determinadas enfermidades e condições de saúde que podem estar afetando mais um grupo étnico-racial do que outro. Essa forma de racismo institucional que envolve pacientes e equipes de saúde também ocorre quando há ofensas verbais quando há violência física ou quando mesmo se opta por não oferecer medicação suficiente a determinados pacientes sustentados em ideologias racistas que indicam que supostamente pessoas negras sentiriam por exemplo menos dor do que pessoas brancas. Isso também pode ocorrer o racismo institucional quando as equipes elas ignoram as denúncias de racismo realizadas na sua unidade de trabalho ou mesmo quando as presenciam e nada fazem. isso é muito importante ser dito a violência física já mencionada aqui anteriormente perpetrada por profissionais de saúde em relação a seus pacientes elas têm repercussões muito cabais quando se analisa por exemplo os indicadores de mortalidade materna em países como a Colômbia e desagrega esses dados a partir de raça cor é possível perceber por exemplo que as afrocolombianas as mulheres negras da Colômbia elas sofrem mais com a mortalidade materna do que outros grupos o mesmo nós podemos ver por exemplo no Brasil há uma tendência das mulheres negras sofrerem mais com mortalidade materna do que outros grupos como as pessoas brancas olha nossa aula poderia se encerrar aqui mas tem algo que é muito importante a que vocês estão sendo convidados e convidadas a pensar que são exatamente as possibilidades para enfrentar esse cenário de racismo institucionalizado entre nós é possível observar que a ideia de que o racismo institucional só existiria nos Estados Unidos até os anos 1960 e que a América Latina estaria livre de qualquer tipo de expressão de racismo perpetuada pelo Estado pelas instituições privadas isso não se sustenta mais nós temos maneiras muito específicas de manifestar o racismo institucional entre nós mas nós podemos e temos muitas condições de enfrentar o racismo institucional essas ações elas envolvem atitudes individuais de profissionais de saúde enfermeiros enfermeiras assistentes sociais médicos psicólogos etc mas sobretudo elas exigem a responsabilização da cultura institucional produzida a necessidade de envolvimento também de outros atores as possibilidades para enfrentamento do racismo institucional variam algumas delas indicadas inclusive no texto da médica Jurema Werneck uma grande intelectual no Brasil e responsável por difundir essa ideia de racismo institucional aponta por exemplo necessidade de uma formação uma capacitação permanente de profissionais de saúde entender o que é o racismo como ele se manifesta no seu território de que formas é possível enfrentá-lo possibilidades outras de enfrentar o racismo institucional é produzindo indicadores de saúde desagregados por raça cor e etnia com qualidade nos seus registros do ponto de vista da gestão a nível nacional e local é necessário um comprometimento na composição de equipes que sejam diversas do ponto de vista étnico e racial e respeitem a composição de cada território a que as instituições de serviços de saúde estão sendo oferecidos que haja uma iniciativa pela revisão permanente de protocolos e fluxos de modo a se perguntar nossos protocolos e fluxos reforçam o racismo ou combatem o racismo isso exige a criação de fluxos de denúncias de situação de racismo isso envolve um diálogo com as comunidades na produção desses materiais e documentos isso envolve um diálogo com as autoridades do poder judiciário executivo e legislativo isso envolve promover serviços de saúde em todos os territórios pensar possibilidade de combate ao racismo institucional também envolve um diálogo branco sincero e horizontal com as instituições que formam profissionais de saúde com as universidades isso porque boa parte dos currículos continua reproduzindo ideologias racistas do século XIX e criando outros inclusive estereótipos raciais tão perversos quanto envolver toda a comunidade acadêmica e profissional em torno de pesquisas que dialoguem a relação entre saúde e racismo como o racismo institucional aparece nas instituições de saúde e outros assuntos tão relevantes isso envolve convocar os governos e organizações internacionais na criação ou mesmo consolidação de políticas na promoção de igualdade racial em saúde na disseminação de campanhas a nível nacional e local de combate ao racismo na saúde e sobretudo de se pensar de estratégias de ação afirmativa para a formação de profissionais por exemplo médicos negros e indígenas bom em países como o Brasil por exemplo há iniciativas a nível nacional como a política nacional de saúde educação e assistência social dos povos indígenas há uma política nacional de saúde integral da população negra que dá destaque por exemplo a necessidade de profissionais se informarem e formarem-se a respeito do que é anemia falciforme de como os indicadores de mortalidade materno-infantil apontam um viés racista à discussão sobre a violência obstétrica e como ela afeta sobretudo mulheres negras é importante destacar portanto o quanto que é magnífica essa possibilidade de diálogos transnacionais a partir de experiências que cada um dos países no caso nosso na América Latina tem no combate ao racismo institucional de sistemas de saúde públicos gratuitos territorializados horizontais eles também combatem o racismo institucional mas isso não significa que não haja necessidade de se criar mecanismos de atenção a determinadas populações historicamente discriminadas e mesmo esquecidas como parte de um público que acessa serviços de saúde e que tem demandas específicas qual que é o pertencimento racial das pessoas atendidas nós temos que reconhecer as nossas diferenças mas não transformando-as em mecanismos de reprodução de desigualdade mas valorizando cada diferença promovendo saúde a partir dessas diferenças que se traduzam em respeito à condição étnico racial de cada paciente de cada profissional de saúde vocês profissionais de saúde hoje estão convidados a se transformar em multiplicadores de uma lógica de saúde que não se sustente sobre o racismo institucional mas que promova o combate ao racismo institucional que promova oportunidades equânimes às pessoas que acessam os sistemas de saúde e questionem sistemas de saúde que reforcem desigualdades raciais ao invés de combatê-las muito obrigada pela atenção foi um grande prazer e eu espero que nós possamos dialogar muito mais em outros momentos parabéns pela iniciativa em fazer parte desse curso tão importante um abraço e aí Obrigado.